A conversa que eu queria começar a ter com vocês, depois de ouvir os discursos de muitos companheiros e companheiras, é que em primeiro lugar, eu queria pedir que a gente fizesse um minuto de silêncio, em solidariedade às pessoas que perderam os familiares nas enchentes do Rio Grande do Sul. Em segundo lugar, para as pessoas que estão desaparecidas e em terceiro lugar, para milhares e milhares de gaúchos que estão fora das suas casas por conta de uma catástrofe ambiental. Um minuto de silêncio. Muito obrigado, companheiros e companheiras. Eu aprendi desde pequeno que o coração não sente aquilo que os olhos não veem. E de que a gente não consegue amar aquilo que a gente não conhece. Então, é preciso que a gente enxergue e é preciso que a gente conheça, para a gente aprender a gostar. Para a gente aprender a cuidar das pessoas que mais necessitam neste país. Quando eu falo muitas vezes das desgraças do povo, não é um discurso acadêmico de alguém que leu alguma coisa no livro. 99% das coisas que eu falo são coisas da minha própria vida. São coisas que eu vivi. São coisas que eu senti na pele. E são coisas que eu vi minha mãe e meus irmãos sentirem durante toda a vida. Quando eu falo de enchente, eu não falo porque eu vi na televisão. Eu falo de enchente porque eu já tive dezenas de enchente na minha vida. Já acordei muitas vezes de madrugada, brigando com rato, com barata, com fezes boiando dentro de casa.